A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não se conhece ninguém... Como se conhece ninguém? Tinha de escola de escola. Lá de escola. Wow, só a peça. Vai, vai, vai. Vai, vai melhor você. Não se conhece ninguém. Eu não fui de escola. Não fui de escola. Não, não é? Não, não é? Sim, vamos lá para o meu caso. Agora, tudo que começa a fazer na classe. O ladrão do portlo de aula, na classe. Albert, Zoe, Zoe estava com cara de um sucesso. Ele estava com a lanta, mas ainda não ia. Eu disse Albert que tinha que iria ver a minha saco de tabaco. Eu pedi para mim, não sei o que escreve. E o portlo só escreve. Albert disse, o portlo me gosta de escrever com o nome. Beg de Deus, vou dar apetite que estava com ele. Abra de, não, não está, não. A bolaria da mesa tende a dizer, Where is it? Where is it? Agora, o que é um papel massado para pimenta? Deus, você resolveu completamente. Caso cerrado. Sim, sim, sim. Nós quase conseguimos deportar a família inteira. Se você luta para nós, nós vamos deportar tudo. Se você seca o cholo para lá, vai para isso. Então, conta-nos de onde você é o lucro ou não. Logro, de pego em merda. O único coisa que você tem na bondade, está acusando-se em um classe de anleide. Quem é assim? Sim, quem é assim? Quatro, cinco, assim? Cinco, cinco. É só um, é? É dois. É dois? Sim, é dois. Segura? Segura. Direito para lá ou direito? Direito para lá. Segura? Segura. Segura. Vamos lá. Coinc 게임 e acusando-se. Você ac Может uns vasta-se. Certo, tranquilo. Bri pencils fortão. Masar vai queness? Estamos mastacolos que aquele problema não estábia. Masafora que não está ansioso que ela tem problema pra slipfindar? Entãorul explicar o Television. Realmente, it was司 para o trabalho não. Isso foi incrível. Que重要mente, dos muitos faluns da combo que a parecida coroa foi para algo. Você é idiota, você está? Agora eu vou me sentir. Eu não vou escutar para a picha na moto. Para a picha? Você está vendo que as casas chegam aí? Sinta-me a ser cinta. Não. Você não vai me sentir. Não dá para tirar meu irmão, Greg! Você está vendo que isso? Está para você, está para você, está para você. Eu não vou falar. Não sei... Não. Onde está ele? Visá-me? Visá-me?! Iprocando para ele pegaram o bico. Você está por tu casa, não. Por tu casa esse da sua aça? Interessante. Uau. São dois nem esta problemas só. A única coisa não sai de tanta reclama atrás de reclama. Que mandem outra palavra e relação entre Bosnã e Pueblo, vai atrás? Não, não, eu não fiz isso aí direitamente. Segundo o colega Kim está... Esse é o teu caso. Kim? Kim? Eu não fiz isso aí. Eu não fiz isso aí. Não, eu fiz isso aí. Eu fiz isso aí, mas realmente aqui há sempre que nós conhecemos. Ok, ok. O que você fala sobre isso que você está estruturando? Você está a nossa curva de estar mais consciente e trabalha mais melhor que o que nós temos, tendo em conta o interesse de conteúdo também naturalmente e respeito ao nosso trabalho. Tá, mas eu compreendi que há um problema de ilegal aqui na Buneiro. Basta grana ainda. Ai, não, Ahmed. Boreignano me está. Manda mira. Não. Eu quero informar que é outra quadra com a realidade. Uau, Ahmed. Gente, ora não tem que amenazar para me deportar. A mim que é boreignano me está. Mas não sei que não. Mas como é o primeiro limpiador boreignano, não quer deportar na própria gente? Por favor. Por favor. Ui, me está... Não vai ser longe demais. Não vai ser mais limpiador. Não vai ser mais limpiador. Se você está cansando. Se você quiser, você vai me transmitir o nosso, você vai me transmitir. Então, se você quiser, você vai me transmitir a Bocanã como é isso para nós, para você não vai te contestar para o teu curso. De como eu quero te pedir em você. Sempre me transmitir a sua. Sempre te conectar com a chance. Há um reclamo que você não vai fazer. Você não vai reclamar que você não vai fazer o seu dia. Ah, não. Que hora você não vai reclamar? Reclama sempre. Mas não me compreende. Para você fazer um bom trabalho, você tem um material optimal. E eu vou fazer um bom material para você fazer um trabalho melhor possível. E a outra coisa, nós precisamos de treinamento cada dia para a polícia portar o melhor polícia aqui na Boa Negra para fazer um trabalho. E a parte do Erco agora? Você tem que fazer um bom trabalho? Você é achimado? Você tem que fazer um bom trabalho para fazer um bom trabalho, um bom trabalho, um bom trabalho, um bom trabalho, um bom trabalho. Mas não é um bom trabalho. Você não quer fazer um bom trabalho? Você tem que fazer um bom trabalho? Você tem que fazer um bom trabalho. Você tem que fazer um bom trabalho. Eu compreendi porque você está um pouco violento. Kiko! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. A polícia está acusando de sua poder. Ora, mestre. Nós somos violentes. Não, não. Assim, Alandê? Papia, papia, mento! Papia, papia, mento! Mas você vai começar a cansar, meu irmão! Vai me cansar! Vamos, vamos lá. 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 Ei, ei, ei! O que está acontecendo? Não, não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus! Tira, tira! Ai, ai! Vai tirar! Vai tirar, menudo! Vai tirar! Tirar! Vai cair! Tirado! Minha comprande ku bota un psiholo e un spiritual coach? Kiko se ta inserat? It implies that my position has more of a spiritual impact on a coworkers. Well, primarily two of our coworkers. Em termos de lei, eu estou aqui para atender à sua tendência agressiva. É isso que eu quero dizer. Leite um pouco. Eu vou cá fora se não acaba, Deus. Nós não me devem falar de norma, velho. Sim, não saia a senhora seu testemunho. Não se compreende que basta a droga esconder. Mas também ela menciona que a polícia atiraria para você. Você está com o humor falso? Sim, sim. Não sei se você está com o humor falso. O humor falso. Como vocês estão com a droga esconder. Você só precisa de roupa esconder. Você precisa de roupa esconder. É como você está com ele. Não sei se eu a droga esconder. Quando você não se compreça, você só vai falar algo. Agora o senhor vai avistar com a grande vontade. Eu vou cá para vocês um pouco de trabalho. Não é muito forte caso. Justum, não vou te falar com ela. Seu pe будем trombando com o trabalho. Sim. Me dê a ela e me ligar para você! Me dê a ela! よく me dê a ela e me dê a ela! Então, não dá pra fazer Arbeit! Me dê a ela e me���inha, não está a minha filha! Me dê pra sombra e me dá pra ele. Ele se diz uma boa de vela e gritava as mães dos atras dos atras. Diz-me a ela e me dê a duas! Aí, ele se diz uma filha aqui atrás. Eles são correndo e com o cara mais bonita Eu dizia a ela. A gente dizia que quando ela me dê, E por esse momento não se encherça. Tira de Désupoletes! Ela se grita mais se deve sair do meu nome. Lady Lala, taba o ass iner. Taba tira meu irmão, bec, mec. Silene, não é seu beijo no Kindle. Tira Désupoletes! Você tem isso aqui, minha irmã. Ele morreu! Papai tumbi! Atira, nós somos cães. Cinta! Me... Lága-me de saber por quê. Dos... Lágo lo que a passa. Bec a cada 30. Dóra ele a cada 30 e ele conseguiu Onde é que está? Onde é que está? Se eu não vindo para a piscina. Toch! Andou body... Onde é que está? Meca a cada 30 e não meca chamava Bec! Tira sua energia Tira a boa demoração Cha-cha! Ok! Nós vamos tirar razas e gummi sem arma, toch? Razia sem arma? Dia é profissionalista. Dia é profissionalista. Ok! Que coisa mais você pode contar para o seu caso? Bom, se... Se está para nós, não tem problema. Dóra ele trabalhou. Coisa secreta, não? Você está completamente compreendível. Ahm... Sua visão é caso de Double assassinato. Também está... Uno grande. Isso... Double assassinato... Esse é... Nosso básico ainda, sim. Nosso bom básico ainda, sim. Você vai lograr, né? Dois sospechosos. Dois sospechosos? Dois. Dois. Dois são mais bons. Sim. Nós... Nós não sabemos, mas... Nós não podemos pegar mais informações. Nós não podemos pegar mais informações. Nós não podemos pegar mais informações. Mas nós podemos incriminá-las. 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 Ok, Marci. Você não tem nenhum outro sospechoso? Ah... Não. 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 Eu compreendi que o vosso vai confiscar um oloci. Oloci? 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 Oloci é o grande DJ. Caralho. Caralho, caralho. Não é bom. 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 Não, não. É bom. Não, não. Tá. Não, não. É bom. E oloci. Oloci? Ah... Isso é bom. É bom. Não, não. Mas ele não deu uma opção para a área de trabalho. Não é bom. Teve uma opção. Agora você não deu um salão para fazer uma hora de emprego. É bom. Mas isso aí não está provando nada, isso aí não está significado para Ahmed Arsia. Ele não está visto com o Ahmed Arsia, ele está visto que eu estava até teina em um momento de assassinato. Isso aí que manda-me com amor, esse é o nosso sospechoso principal. Ahmed, Ahmed, não mata de uma caga naquela mina que tem! De hora, Ahmed, vou provar. Não tem nada a ver, não está bem determinado. Não, 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 vai, 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 vai. Olha, 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 olha. Uou! É turista quieto! Oh, what the hell is going on in here? Não, 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 não! O que ela está passando aqui? Você não faz isso, você não faz isso! Ahmed, abraço! Olha aí! Olha aí! Ahmet, não faz isso, não faz isso, rap! Ahmed, abraço! Ahmed, abraço! E aí, você não faz isso, você não faz isso aqui? O cara que você passa aqui? Você não tem que ficar aqui dentro? Ela está muito fora do jeito, você não vai morrer ali. Barrão, arma. aqui eu posso aprender eu te aquei! isso é só isso eu cego eu te aquei! eu te aquei eu te aquei eu te vou! eu te vou eu 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 Já, fã. Basta! Basta! Aaaaaaahhhh! Nave, dame. O que você quer, Ahmed? O que você quer? Não posso fazer isso em baixo, então. Você está atendendo? Então, não! Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz! Luiz não faz nada! Eu não me compara. Mas vamos lá para cá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Isso é bom, né? Isso é bom, que eu me convenci para fazer trabalho. Isso é legal mesmo, eu tenho uma irmã como um diretora e advogada ao mesmo tempo. E eu tenho um jovem como um jefe do departamento também. E isso é um trabalho que eu tentei. O que eu tenho uma irmã da minha mãe mais alta, eu tenho um cargo de um veterano e nível de OEM. Eu tenho que ser gente capaz de me confiar para fazer o trabalho aqui dentro. O jefe que eu tenho para mim é assim, mas eu sei que eu tenho que me desfraudar um pouco para sombra. Eu não consegui, com todas as aspirações que eu tenho, mas eu não sei se no tempo, ela pedi que eu vou me desplazar. Eu vou me desplazar, eu não sei se eu também. Mas é o melhor que eu tenho passado. Eu vou com o futuro brilhante, com a hope de esperança. Eu tenho uma droga nova de mercado, agora que eu não posso ganhar muita informação de gente, que eu tenho que desear e isso é para sombra nós, porque eu tenho que solucionar todo o problema. Eu não sei se eu tenho que ser atrasado, mas eu não sei se eu tenho que fazer. Eu vejo que eu tenho que ser reaccionado, eu fiquei furioso, não tenho nada personal, eu tenho que estar fazendo um bom trago, mas eu tenho que ter confiança, mas não é bom. Eu tenho que trabalhar aqui, para mim, eu tenho que solucionar o problema de droga, que eu tenho que segurar o problema de droga, que eu tenho que ter uma solução. Então, Helena, é muito difícil, eu não vou entrar constantemente junto, mas eu tenho que ter uma forma de ser, sim. Eu vou contar conosco. Nós temos um plano para encarar com nós dois. E para mim, quando eu vim aqui para cá, nós temos um plano para encarar com nós dois. Nós temos um plano para encarar essa solução. Então, a droga não se vai solucionar, eu vou atrasar com uma palavra, e eu vou falar com uma palavra, quando em um curto tempo, nós temos um plano para encarar. É verdade. É bonito. É bonito. É bonito que eu me entendo. Tem, acaso, mais perguntas para o seu plano? Sim, eu tenho uma pergunta. Você pode mudar de posição para encarar? Um pergunta. Segura, não? Sim. Não é muito importante. É melhor que eu vou fazer aqui. Isso é bom. É melhor que eu vou fazer aqui. Então, se eu não entendo como você tem um plano para encarar, vai. Como é? Sim, eu tenho um plano para encarar. Não está claro. Sim. Não está claro. Só que eu tenho um resultado assim. Ok. E o que eu vou? Um problema. Um problema. Não tem problema. Um problema é um problema. Um problema é um problema para encarar. Especialmente, pode mudar de coisa para encarar. Um problema. O caso é um problema para encarar. Um problema é um problema. Não tem problema. Então, eu tenho um problema. Um problema. Um problema. Que me conheça o nosso episódio aqui para mais e subscreir. Para o nosso YouTube, Facebook, Instagram. E, sim, amigos. Então, espécie, atrae. Bom, pessoal. Bom, pessoal. Bom, pessoal. Bom, pessoal. Bom, pessoal. Ok, bem. Carrajo! Carrajo! O que é isso? Aqui não podia comer ver agora. Eu vou atau voar aqui. Nadia da papa. Amidão? Vai comer duas? Aqui é o mesmo? Ah, ah, ah!